Então, nós convidamos nossos estudantes da educação básica, que conclui a educação básica, a educação de jovens e adultos, pessoas, enfim, que há algum tempo não estudam, mas têm essa vontade de voltar a estudar, que venham aqui para o Famaçu, que façam o nosso vestitular de história e venham participar dessa longa tradição, como eu disse, mas, antes de tudo, dessa inovação, tanto para a educação, o ensino da história, como também para a preservação da memória e do patrimônio cultural do estado de Pernambuco e aqui também do vizinho estado das Alagoas.